De volta, 8 horas e 7 minutos, 18 graus a temperatura, pra Gimo, qualidade comprovada, Artesom, ali na Ceará. Fala lá com o Regis, com o Rafinha, com a Roberta, com a turma toda lá da Artesom, pra fazer uma revisão do seu carro em termos de som, de equipamentos, de mídia. Eles mexem em mídia lá na Ceará, 278-3029-4444, é o telefone. Aqui, Porto Vistos, renove seu visto lá na Porto Vistos, ligue para 33917001, e ainda estamos falando pra Biscoito Zezé. Pablo Berger tinha chegado uns minutos antes aqui, agora chegou o Sandro Farias também, e disse, poxa, é verdade mesmo? Tem Biscoito Zezé mesmo, achei que era onda. Não, é verdade, tu viu só o kit, mudaram alguns produtos, agora tem alguns renovados, viu? Eu acho que o Sandro já tinha recebido um kit ou não, a primeira vez? Sandro, bom dia. Eu queria estar contigo aqui, não tinha tido esse privilégio aqui, eu ouvi falar muito bem do kit, que ele era muito completo. Completasso, tem até massa aí, macarrão. Só vendo aqui, é uma coisa impressionante, quem me descreveu, me descreveu mal, é uma coisa impressionante. Se for insuportável o desejo, pode degustar um ou outro biscoito aí, só não fala de boca cheia aqui, né? Bom dia, Vidarte. E aí, Pablo Berger? Prazer em retornar aqui ao teu programa, nessa nova casa. E aí, hein? Fazia um tempão, tu já tinha vindo aqui ou só lá na Pampinha? Só na Pampa, só na Pampa. Na Pampona. É. Tá bem de audiência pra caramba a Pampa também. Não é só a Grenal, não, a Pampa tá tucanando aí, tá no calcanhar de aqueles dos adversários. E às vezes na frente, dependendo das circunstâncias, ela tá na frente. Tá bom, tá bom aqui, o doutor Gaderi deve tá gostando, o Paulo Sérgio, tá todo mundo gostando. Agora, aqui na Grenal, só futebol, né? Lá tu ias bastante, a gente falava também de futebol, mas... Aqui na Grenal é 24 horas, não só era o Antônio Augusto e eu, o Antônio Augusto e eu que falamos de futebol na Pampa. Aqui é todo o tempo, tá sabendo, né? Tu deve escutar aqui a Rádio Grenal. Não tem um minuto que não se fale de futebol. Aqui ligou o rádio, tem alguma coisa, algum maluco aqui dizendo alguma coisa de Grêmio Internacional, né? De alguma coisa de esporte. Gente, é uma situação diferente que a gente tá tendo um retorno interessantíssimo, viu, Pablo? Presidente do movimento Grêmio Independente, é o Pablo Berger. E o Sandro Farias é uma das lideranças do Convergência Colorado. Só pra apresentar aqui, que aqui não é pouca coisa, né? Os caras que vêm aqui são fortão. Obrigado, Vidarte. Estamos aqui no meio de um... No início de um processo eleitoral no Grêmio, né? Um processo que se avizinha também no co-irmão. E ontem tivemos, no Salão Nobre do Conselho Deliberativo, o sorteio do número das chapas. Eu lia pouco aqui na internet. Isso, é. A chapa Grêmio por Todos, Homero Presidente, foi sorteada com o número 5. E me impressionou muito, assim, o nível elevado dos representantes da chapa. Até com a expressão dos próprios integrantes lá na comissão eleitoral, assim, um nível muito elevado. E eu acho que essa campanha tem tudo pra ser uma campanha que vai fazer história no Grêmio. E no que pertine ao nível elevado das pessoas, dos concorrentes, dos candidatos. Tomara, porque tem um número, na minha opinião, excessivo de movimentos, né? De movimentos também, mas de chapas. Veja, necessidade de cinco chapas. Já vou comer um biscoitinho, Zazé, aqui. Só que, já que citou a chapa 5, por uma questão de equidade aí, há poucos dias das eleições do Grêmio. Homero Bellini na chapa 5, que é Grêmio por Todos, eu vou repetir as outras. A chapa 1 tem Grêmio Novo, com o candidato Jorge Eduardo Bastos, pra presidente. Chapa 2, projeto Grêmio, presidente Pierre Gonçalves. Todos já estiveram aqui. O Nilton Cabistani, eu acho que não teve aqui. Chapa 3, né? Nilton Cabistani é o candidato da chapa 3. Somos Grêmio. Na chapa 4, Nossa Casa, Novas Conquistas, Nosso Futuro. O presidente, o candidato é o Romildo Bozenjúder. É a chapa da situação do presidente Koff, né? Do El Dorado. E a chapa 5 é a que foi citada aqui, Grêmio por Todos. O presidente Homero Bellini Júnior, que está sendo aqui também inscrita, foi inscrita ontem no Conselho Deliberativo do Grêmio. Tem muitos movimentos lá no Internacional também, né, Sandro Farias? Bastante, né? Bom dia, Vidaque. É saudável ou não é saudável? É um... Sabe que eu, na faculdade de Direito, eu gostava de uma matéria, de uma disciplina chamada Ciência Política. Estudava bastante Sociologia do Direito. Que vê essas coisas, assim, dá uma atenção pra essa figura da formação do poder. O futebol, pela importância que o futebol tem no Rio Grande do Sul, o Pablo, que representa um grupo organizado lá do Grêmio, de gente séria aí, que entre eles estava me falando o Edinho, né, que é um parceiraço aí dessa época do Direito. Os clubes, eles atingem um grau de interesse e de democratização, porque afinal de contas são entidades privadas que tem 100, não tem 100 mil donos, né? Então isso demanda uma organização. O gaúcho tem um gosto por política que já não é de hoje. Então há uma proliferação de grupos políticos. Eu, particularmente, estou enxergando um limite nisso. Não tem tanta ideologia, assim, diferente de 12, 14 nomes, grupos. Não tem tanta diversidade, assim, de pensamento. Eu me preocupo muito, verdade, com a fuga de energia. Até que ponto aquele tempo investido nos grupos, ele não rompe a fronteira de que se gasta mais energia para a organização do grupo do que para o próprio clube, né? Obviamente, o momento que o grupo se fortalece e se organiza, ele tem uma contribuição de maneira mais estruturada para o ambiente político. Mas eu me questiono, sim. Ah. Me questiono. Porque daqui a pouco um briga, tu está numa gestão, numa situação de exercendo o executivo. Daqui a pouco tu briga com o Vidarte, o presidente. Eu tive um desconforto com o Vidarte e eu já, dali, já levo três ou quatro e faço um grupo. Aí eu tenho um mal-estar com um outro e dali eu já faço um outro grupo que, no fundo, pregam as mesmas coisas. Tem gente que forma grupos para pregar as mesmas coisas que um outro grupo já estava falando, mas por não querer, de repente, perfilar naquele agrupamento político, ele abre o seu. Então, isso tem um limite. Eu acho que o Internacional já chegou, está chegando nesse limite. Estão bem postas ali no nosso clube a diversidade de pensamento. Agora, se nós ficarmos nos fragmentando, nos dividindo, daqui a amanhã nós vamos ter 30 subgrupos e isso eu não tenho segurança que seja bom. Por isso que o Convergência Colorado lá, há algum tempo, já identificando isso, Vidarte, nós unimos três grupos menores. Nós tínhamos lá pessoas que tinham participado na diretoria no ano 2000, tínhamos o Interação, que era a minha origem, e tinha o Internet VV. Nós concluímos que manter aquilo separado poderia ser bom, porque daqui a pouco o cara era chefe, entre aspas, de um pequeno grupo, mas havia muita ideia que poderia ser unificada e dentro de um processo bem pensado, maduro, que depois se resultou extremamente saudável para o Internacional, aqueles três grupinhos de vinte e poucos conseguiram se formar hoje os setenta, que é o Convergência Colorado. Mas está certa a preocupação. Não vejo sentido em essa proliferação de grupos. Vidarte, eu acho que... Pablo Berger. Eu acho que é preocupante, mas ao mesmo tempo também demonstra a energia que os associados, os conselheiros de ambos os clubes têm e o interesse em promover ideias e querer sempre auxiliar. Então, o que a gente está vivendo agora nada mais é do que um processo de amadurecimento da democracia. Então, a gente está falando de dez anos, né, Santos, de democracia. Eu acho que nesse período muita coisa serve de aprendizado, até aqueles que pretendem participar. Muitos participaram e deixaram de participar da vida política, outros tantos estão fora e querem participar. E os movimentos se apresentam, né? E a gente não pode tirar também o mérito dos movimentos, apesar de termos aí doze, treze, quatorze. Hoje nem saberia precisar no Grêmio em condição. Mas tem, assim, a gente vê bastante associado, procurando o movimento por se identificar com as ideias com as quais o movimento vem pregando uma modificação do clube. Então, eu falo aqui especialmente no Nomegi. Muitas pessoas procuram em virtude da ideologia. Então, não podemos também achar que os movimentos são a origem de eventuais problemas. Não, eu acho que é um importante meio de debate e tende, assim, eu acho, nos próximos anos a se estabilizar. Até porque, como eu referia, a democracia nossa é muito, muito recente, né? Nós estamos falando de dez anos. Eu gostaria, depois, de falar um pouco mais de bola rolando também com vocês. Aqui vocês estão achando de Grêmio Internacional dentro de campo. Aliás, acho que fazia um bom tempo que nós não tínhamos os dois na linha de frente do Campeonato Nacional Brasileiro, né? Concomitantemente, né? Grêmio Internacional entre os cinco primeiros do Campeonato Nacional Brasileiro. Estranhamente também, não sei se é um ano atípico, porque perdemos uma Copa do Mundo em casa e tomando uma goleada para a Alemanha, eu noto que o futebol paulista está de fora dos cinco. Geralmente, os paulistas estavam se sobressaindo, né? Estavam chegando, pelo menos, ponteando os campeonatos anteriores. E, desta vez, só o São Paulo está furando o bolo ali, entre os cinco. E em linha de decadência também. Então, se tem alguma explicação para isso ou não, né? A questão é esta sobre o Campeonato Brasileiro, sobre a bola rolando. São 8h17, a hora oficial brasileira. 8h17, 18 graus. O Sandro Farias é a liderança do Convergência Colorado, que está aqui presente nos estúdios da Rádio Grenal. E o Pablo Berger é o presidente do MGI, que lançou Homero Bellini Júnior para a presidência do Grêmio, a sucessão de Fábio André Koff. Tem perguntas chegando aqui, através do arroba Ricardo Vidarte, através do Torpedo da Rádio, do WhatsApp, 99194808, 99194808. O Torpedo é 913-7758. A turma está perguntando para o Sandro Farias se o plano de gestão do Convergência vai ser publicado no site do Pífero ou vai depois. Isso é uma ironia, evidentemente. Chegou o café! Agora sim a vida fica melhor. O café da Dona Eva, da Rede Pampa, com o biscoito Zezé. Sandro, é uma ironia, é uma crítica, com certeza. É que vocês estão coligados com o Vitório Pífero, que vocês vão coligar com o Vitório Pífero. Não é o único que está se manifestando aqui. Tem mais de um. Nós temos muito orgulho, Vitarte, da nossa trajetória. Esse plano de gestão que nós estamos fazendo o convite que vai receber amanhã ele na versão renovada, ele contempla as ideias que nós trazemos para o Internacional com todo o respeito. Não há tema no clube que o Convergência não tenha posto. Hoje, no nosso site convergenciacolorada.com.br, ele está exposto. Convidamos todo associado, que nós temos muito incentivo do associado do Internacional, nos apoiando muito, contente com a nossa lógica de fazer política dentro do clube, que é uma lógica, acima de tudo, apaixonada e sem renegar a seriedade da fiscalização, a seriedade de participar de todas as discussões e ter posicionamento claro e público em tudo que envolve o Internacional. Então, eu só tenho a agradecer esse incentivo, isso só nos conforta em estar fazendo ações como essa. É um momento que começam as especulações em termos de composição. Vocês podem compor? Obviamente que sim. Quantos por cento tem de chance de compor? Não dá para dizer assim nenhum tipo de percentual, porque como eu te falo, recém no início, nós estamos ofertando para o ambiente interno, é só lá em final de novembro que tem eleição. Quem concordar com essas ideias aqui de profissionalização, que são as mesmas que nós temos trazido há algum tempo agora renovado, pode ficá-la confortável em estar com convergência, em pensar uma composição. Existem três grandes blocos, que é a diretoria, o direto a sempre, que conta com a simpatia do ex-presidente Vitório Pífero, e o Convergência Colorado. São esses três grandes eixos. Existem outros conselheiros independentes, conselheiros que ainda estão se organizando dentro do clube, mas esse é o cenário. Nós temos que ter uma leitura disso. Agora, se for feita qualquer aliança, eu tenho certeza que ela vai ser em nome de um conteúdo. Assim como foi feita a aliança, por exemplo, para a mesa do Conselho, que contemplou todos os grupos, o presidente Ibicipeira, presidente do Conselho, por uma palavra final do coordenador, então, do MIG, o Seno Davi me ligou e disse, olha aqui, tentamos que o nome do João Francisco, que era o nome do Convergência, pudesse ser candidato, em entendimento do MIG, que disse que para uma aliança seria a hora do presidente Ibici, então foi feito esse acordo com todos, que tinha por premissa avançar na reforma estatutária, e foi avançado. Tinha por premissa reduzir a cláusula de barreira, e hoje ela não existe mais. Hoje a eleição do Internacional vai para o pátio, a não ser que alguém faça 85% dos votos. O que? Se surgir uma criatura que faça 85% dos votos, o lugar dele é na cadeira de presidente do Internacional. Muito bem. Se ter esse tipo. Bom, tem a chance, então, tem a chance de também não ir para o pátio. Sim, mas nós temos 100 mil sócios. O Conselho, ele é o pátio. O Conselho é o pátio renovado a cada 24 meses. Não tem? As pessoas fantasiam muito isso. O pátio está no Conselho a cada 24 meses, se o pátio quiser, tira todo mundo. Ele é a tradução, eu não tenho pessoas ligadas a mim que têm muita contestação naquilo que nós estamos representados dentro do Conselho. E quanto a alianças que tu perguntou, reitero, não temos problema nenhum desde que seja programática. O presidente Vitório Pifo é o campeão da América, é um presidente vencedor. Se na cabeça do Colorado, bicampeão da América, não cogitar ter uma negociação com um vencedor, com um campeão, eu até me questiono. Se fosse outras cogitações, até poderia dar polêmica. Mas volto a te dizer, quem fizer a aliança conosco vai estar comprometido nesse conteúdo, nessa forma apaixonada e profissional de fazer futebol que o Internacional precisa resgatar. Para fazer a mesma coisa, fazendo uma resposta inversa, para fazer a mesma coisa que o Vitório fez nas gestões passadas, que tinha um modelo ainda não tão profissional quanto nós entendemos deva ser adotado no clube, acho difícil que tenha acordo. Agora, se nós evoluímos para um conselho de gestão, para uma controladoria, transparência, futebol, com profissionais de ponta, numa equalização técnica, que privilegie a formação de atletas, enfim, que resgate e coloca o Internacional como pioneiro, como protagonista de uma modernização no futebol, aí pode sim as alianças serem acertadas. Tem umas testações aqui da turma que é contrária do que está dizendo, o Edu Sopa de Granada está falando, o Eugênio André também está falando. Por exemplo, o que está dizendo? Depois, depois, o que é Pablo Berger? 8,23, 18 graus a temperatura, por favor, Pablo Berger. e mencionar como é que o MGI chegou na composição atual de coligação com dois movimentos, que é o Movimento Nação Tricolor e o Grêmio Menino Deus. A gente vê em Vidarte há dois anos, pelo menos, desde a última eleição presidencial na qual o Homero concorreu, atualizando aquele plano de gestão, com comissões que foram distribuídas por áreas técnicas, marketing, finanças, parte administrativa. E desde o início do ano, nós temos mais de 80 pessoas que passaram a trabalhar na efetiva atualização desse plano de gestão e aperfeiçoamento. Ao mesmo tempo, o movimento, Vidarte, através da sua cultura política, fez reuniões com todos os movimentos. Todos os movimentos, eu falo, inclusive os da situação. No sentido, olha, nós teremos candidatos, isso porque o MGI hoje é o único movimento que, com os seus conselheiros, consegue ultrapassar a Cláudia Barreira. Então, nós, desde o início do ano, dizíamos para todos, nós teremos candidatos este ano, não sabemos ainda quem é. Mas queremos a contribuição de vocês no nosso plano de gestão, porque ele não é um plano de gestão do MGI. Ele é um plano de gestão para o Grêmio. Então, a gente vem construindo, e aí continua construindo essa base de apoio, porque entendemos, sim, se formos eleitos, Vidarte, não podemos fechar as portas para ninguém. Ao contrário, tem decisões muito sérias, temos importantes... Vocês estão preparados para assumir a administração da arena? Não tenho dúvida nenhuma, Vidarte. Não tenho dúvida nenhuma dentro dos candidatos, e com respeito a todos os candidatos, que o Homero Bellini e a equipe formada, e aí a gente vê, Vidarte, o Emerson Rosa, um atleta que jogou nada mais, nada menos, do que oito anos na seleção brasileira. Jogou no Bayern Leverkusen, Roma, Juventus, Real Madrid e Milan. Eu acho que foi um acréscimo e uma grande jogada do Homero ao fazer esse convite, porque é uma pessoa fantástica. Tivemos a oportunidade de conviver nos últimos meses. Ele foi palestrante do Quinto Futebol em Debate, que é um evento promovido pelo MGI a todo ano. Temos o doutor... Sobre o Emerson, posso te interromper? Claro, claro. O Emerson não se dá com o Luiz Felipe Escolar. Ele falou aqui na Rádio Grenal... Quanto tempo faz o... Acho que nem um mês, né? Ele disse que não fazia nem questão de dar mão para o Luiz Felipe, que não quer nem fazer as pazes com o Luiz Felipe. Como é que funcionaria esse relacionamento Luiz Felipe e Emerson Rosa? Eu te dou um depoimento de quem estava em Canoas ontem num evento realizado pela Nação Tricolor, num evento da nossa campanha, e tinha mais 120 pessoas. E o Emerson estava lá. E eu te dou um depoimento que essa pergunta foi feita por um torcedor que estava lá. Perguntou, doutor Homero Bellini e Emerson, como é que fica a situação do Filipão? E o doutor Homero e o Emerson responderam. O Filipão faz um ótimo trabalho. O Filipão resgatou aquilo que nós sempre buscamos, que é a identidade do Grêmio. E o Filipão hoje não é, dentre todas as outras nossas preocupações, qualquer motivo de preocupação para a nossa futura gestão. Então, isso eu te afirmo, de eventos que ocorreram ontem, há menos de 12 horas em Canoas, com 120 presentes. Temos vídeos, já acredito que no site da campanha, no Facebook, com essas manifestações. E o que eu ouvi do Emerson, inclusive no nosso evento, que foi realizado no mês de agosto, é que ele descreve um episódio, lá de 2002, na Copa do Mundo, na qual ele era o capitão, na qual ele era o capitão, ele se lesionou e foi cortado. Olha, olha, qualquer um de nós aqui nessa sala, e os ouvintes também, ficaria frustrado. 2002, você está falando? 2002, é. E ele nunca imputou isso ao Filipão, a lesão dele não foi decorrente disso, mas sim uma frustração pessoal dele. Não, ele ficou bravo, porque o Filipão não esperou por ele. Isso aí, ele deixou claro aqui, ele disse isso. Mas ele nunca imputou o corte. Ele achava que o Filipão poderia ter deixado ele no grupo, se recuperando da lesão, até ele poder jogar a Copa do Mundo. Nós convenhamos, né? Ele seria aquele que levantaria a taça, e efetivamente o Cafu veio a substituir ele. Exatamente. Então, nesse sentido... Com essa mágoa, hein? É, mas eu te falo assim, informação de ontem à noite, eu vi, eu estava presente... Não, tudo bem. Ele pode ter até mudado de ideia, ele pode ter perdoado o Filipão, ter feito as pazes com o Filipão, mas até um mês, mais ou menos, não tinha acontecido esse encontro. Então, ele passa esse... E você sabe que o Filipão está afim de ficar se o Homero ganhar? Olha, o que eu... Nós não tínhamos ciência da amplitude do contrato do Filipão até o domingo, quando o presidente... Dois anos e meio. Falou que era por dois anos e meio. Ora, se o clube fez um contrato com dois anos e meio, não tenho dúvida de que... Esse meio ano que está passando e mais dois anos. Mais dois anos, né? Então, é o que eu falei, eu repito. Mas o Filipão pode pedir para ir embora, se não ganhar o COF, né? Se não ganhar o caso do candidato do COF. Pode chegar assim, não, eu não quero ficar. Quero ir embora. É, eu não acredito nisso, Vidarte. E eu também não quero fazer uso político de figuras que são contratadas pelo clube. Então, esse é um debate, Vidarte, que eu acho que, para fins eleitorais, ele não é um debate adequado. O Filipão é treinador do Grêmio, o Homero declarou que não é uma preocupação dele. Faz rasgados elogios do trabalho do Filipão. E eu acho que temos temas bem relevantes para tratar na eleição. E como? E como tem temas relevantes para se tratar nas eleições? Não, nessa eleição do Grêmio, que acontece em primeiro turno, agora no mês de outubro. Dia sete. No dia sete. Isso. E em segundo turno, dia dezoito. 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 Sábado, dezoito. Um sábado. É isso aí. São as duas fases. Se houver pátio, teremos o segundo turno e vai ter. Tem uma informação relevante, Vidarte, que ontem a Comissão Eleitoral nos passou, que esse é o primeiro ano em que o torcedor associado poderá votar pela internet. E não tem voto por carta, né? Não tem voto por carta. Mas, associado, a internet não é um mecanismo que no dia da eleição o associado acessa e vota pura e simplesmente. Até o dia seis, ou seja, a próxima segunda-feira, se o associado não entrar no site do Grêmio e fizer o desbloqueio do seu voto, por que o desbloqueio? Porque isso vai permitir com que o Grêmio repasse para o TRE somente o nome dos que estarão aptos a votar na urna. O associado, no dia da eleição, não vai conseguir acessar a internet lá em Uruguaiana e votar. Então, quem não poderá estar presente no dia 18 na Assembleia Geral que vai escolher o novo presidente do Grêmio tem que, até o dia seis, fazer o desbloqueio do voto para poder votar no mesmo dia da eleição pela internet. E eu falo com preocupação, Vidarte, porque ontem os dados que nós tínhamos é que somente 2 mil associados tinham se desbloqueado o voto de um universo de 40 mil aptos a votar. Então, a gente está falando aí de 5%. Perfeito. Sandro Farias, do Convergência Colorado, aqui conosco, e Pablo Berger, que é do Movimento Grêmio Independente, também, nos visitando aqui, dois conselheiros, o Pablo do Grêmio e o Sandro Farias do Internacional, na Rádio Grenal, no Café com Futebol. Ficaram algumas questões aqui, Sandro Farias, se tu estás batendo cabeça com o Fernando Carvalho, a questão também do Eduardo Lacher ficou para trás. Fernando Carvalho, o maior vencedor da história do Internacional, presidente, que qualquer pessoa que desconhecer a contribuição que ele possa ter para o clube, eu acho que até não está caminhando na realidade. Nós tivemos encontros, eu tenho muito respeito e admiração pelo ex-presidente, conversei com ele, em alguma frequência nós trocamos conversas, isso não é de hoje, não é por ocasião dessa eleição, ele tem uma atividade profissional hoje que, segundo ele relata, inviabiliza que ele seja um protagonista do processo eleitoral, mas eu tenho muita satisfação em ver nele uma pessoa que reconhece o valor no Convergência Colorado e assim falo de outros grandes vencedores e campeões que estão alinhados conosco, eu posso citar, por exemplo, para voltar para ir um pouco mais atrás, o doutor, o presidente Geraldo Herman, o primeiro campeão brasileiro, é um entusiasta das nossas ideias, então, os vencedores, os campeões, quando sinalizam que a gente pode estar fazendo uma coisa boa para o Inter, para mim, eu fico extremamente contente, no sentido de que esse é o caminho mais seguro para o Internacional, nós estamos pensando em ajudar o clube com ideias de profissionalização que passam por essa possibilidade de uma aliança programática. Um conselheiro do Inter aqui te interrompendo já, para a gente acelerar ao máximo, tem perguntas para o Pablo Berger, sempre falei isso, o Eugênio André, o conselheiro do Inter, diz que vocês só querem chegar no poder, vocês estão fazendo de tudo para chegar no poder. Se quisesse, teríamos na última eleição feito um acordo e estaríamos na base, estaríamos administrando o clube, mas eu não, eu respeito as individualidades, esse comentário que foi feito do Eduardo Lachar, é um ex-integrante do Convergência que eu preferia que ele tivesse ficado conosco, mas uma opção que ele teve livre de participar de outro grupo, eu acho que as pessoas... E o Lachar foi ou não um traidor? Não vou qualificar dessa forma, eu acho que isso aí não contribui com nada, eu volto a dizer, é uma pessoa que eu tive ao lado durante bastante tempo e muitas das ideias que a gente sempre militou junto, estão vivíssimas aqui do Convergência e do Convergência. preferia que ele tivesse ficado, acho que teríamos mais espaço e mais gente para nos ajudar, mas eu não vou qualificar pessoalmente ninguém, todos são colorados, todos estão dando o seu melhor e buscando as conquistas para o nosso clube, não, esse tipo de adjetivação comigo não vai levar. Tem uma crítica do Fábio aqui que o discurso tanto de gremistas como de colorados aqui sobre a política de Grêmio Internacional é muito parecido, que não se diferencia muito da política convencional. Uma crítica feita aos nossos convidados aqui, está sendo dita, tá Fábio? Ele disse, duvido, estou lendo aqui, não tem problema nenhum, acho que tem que ser dita, né? Tem uma questão aqui também para o Pablo, bem forte, a questão do Emerson ser dono de um clube de futebol e fazer parte do Conselho de Administração do Grêmio, se isso... Eu não sei qual é o termo, eu vou perguntar então, tá? Eu li e me esqueci, juro que li porque eu te mostrei, né? Foi o Neto, acho o nome do seguidor, sobrenome Neto, não me lembro o termo que ele utilizou, mas eu vou usar, senão é antiético isso, Porque legal é, né? Legal é, tanto é que o Emerson está compondo a chapa do Homero, mas não seria antiético ele ser dono de um clube de futebol, o Fragata, de Belotas e ser também integrante do Conselho de Administração do Grêmio, Pablo Berger. D'Arte, quando o Homero convidou o Emerson para fazer parte do Conselho de Administração do Grêmio, algumas questões ficaram pendentes, né? E dentre as quais é esse fato do Emerson ser, em associação com outras pessoas, proprietário de um clube formador, O Fragata não é um clube que vai disputar gauchão, qualquer outro campeonato, ele tem um único objetivo que é a formação de atletas, tá? Mas o Grêmio também não tem esse objetivo, Pablo? De formar atletas? Pelo menos não é um dos projetos... Sem dúvida, sem dúvida. Então, só chegar na resposta. A gente não vê nenhum empecilho ético no momento em que as pessoas que compõem o Conselho de Administração têm essa ciência do histórico pregresso do Emerson, tá? E que o Grêmio não vai fazer durante todo esse período, pelo menos em que o Homero foi presidente, qualquer negócio com o Fragata. Então, esse é um assunto que foi discutido e eu gostaria também de ressaltar que o Emerson foi auxiliar técnico do Luxemburgo por cerca de um ano. Eu sei disso. Né? Então, ele foi funcionário do Luxemburgo, não do Grêmio, né? Não, não. Ele foi assistente técnico do Grêmio durante... Mas dentro da comitiva do Luxemburgo, ele era pago dentro do pacotão do Luxemburgo, que eu saiba. O Roger era funcionário do Grêmio. É, não. Eles eram... A informação que eu tenho é que o Emerson era assistente técnico do Grêmio, tá? Ah, tá. E ele participou dessa... No último ano, né? Ficou quase oito meses. Talvez eu tenha expressado um... Ele participou do Luxemburgo, dentro do pacote do Luxemburgo, estava o Emerson. Não, ele era funcionário do clube, tá? E durante esse período em que ele esteve como assistente técnico do clube, ele também tinha o clube formador Fragata, né? Então, eu não vejo... É verdade. Eu não vejo empecilho ético, né? Para o Conselho de Administração, porque também ninguém viu e não vi, não vejo isso hoje como empecilidade para ele trabalhar no futebol. O que tu acha, senhor? Seria muito mais... É uma questão delicada, né? Hoje, os clubes, eles demandam esse tipo de profissional do futebol. O Emerson, notadamente, teve... Tem a sua inserção. Nós, particularmente, tem essa questão dos princípios de governança que requer um distanciamento, né? dos interesses privados do clube, porque ele tem uma afeição pública muito marcada. Então, isso... No Inter, teve essa figura de eventuais dirigentes políticos remunerados. Eu acho que isso tem que ser muito bem cuidado para evitar qualquer tipo de risco, né? Claro que o Emerson nunca está fazendo o caminho inverso, né? Geralmente, o camarada é conselheiro e acaba depois exercendo uma função política. ele está fazendo o caminho inverso. Ele é um profissional do futebol que está vindo... Para a política. Para a política. Tem essas peculiaridades... É bem diferente. Eu não me lembro de um caso desse. Nós tivemos... Quem? No caminho, não. No caminho inverso, eu não me lembro. Foi o Avancini, que foi conselheiro. Não, não, mas atleta de futebol no Inter, eu não me lembro. E no Grêmio, também não. Mas de dar-te o convite... Eu lembro de conselheiros e ex-atletas. Iura, Juarez, tantos outros, né? As portas que o Emerson vai abrir, não tenho dúvida, seja Real Madrid, Milan, Roma... Sem dúvida. Sabe qual é o último ano que o Grêmio fez no Amistoso Internacional? Não me lembro. Ano de 2000 contra o Benfica. E eu estava lá. Ainda existia o estádio antigo, Luiz Mário fez o gol do Grêmio, foi empate 1x1, Grêmio e Benfica. Então, eu sempre falo, olha... No estádio da Luz. Nós precisamos reestabelecer imediatamente esse processo de resgate da marca Grêmio no exterior, né? E o Emerson também, o convite dele foi nesse sentido. Era o presidente José Alberto Guerreiro em 2000, é verdade, cara. Fazem quantos? 14 anos. Tem certeza disso? Eu estava nesse jogo, o Grêmio ia fazer uma excursão, depois ia se estender pela Itália, acabou não indo. O Paulo Paixão perdeu um dos filhos, naquela vez, voltou, voltou, voltou emergencialmente lá da Europa pra cá. Era o preparador físico do Grêmio. E o técnico era o Adenor Bach. Gente. É, era isso aí. Esse jogo foi um a um, a menos que a minha memória esteja me enganando. Luiz Mário, como é que é o meu apelido dele? Papaléguas. Papaléguas era o atacante, o artilheiro do Grêmio. No antigo Estádio da Luz, que aí foi uma das ideias que o Elio Dourado colocou lá no Grêmio, ele começou a ser demolido, pessoal, e praticamente do lado, assim, já o novo Estádio da Luz, que existe agora, já estava sendo erguido. E depois, sim, foi implodido o Estádio Antigo, que era um baita de um estádio. Sim. Era um baita de um, não sei se vocês tiveram a oportunidade de conhecer o velho Estádio da Luz. Eu só acompanho imagens dessa obra toda. Mas é, realmente é uma observação interessante, porque é importante a marca do Grêmio, do Inter. É fundamental. Mas talvez alguém possa estar dizendo, basta entrar numa Libertadores da América que tu vai jogar partidas internacionais também. Era mais comum, né, Pablo, antigamente esse tipo de oportunidade, o calendário era mais flexível, o Internacional teve, na década de 80, uma presença bem forte nisso, jogando o Rangam, apertando na Espanha, e isso ficou muito marcado. Hoje já se tem mais dificuldade em função dessa coisa de calendário. Mas eu recordo, Sandro, que o Inter, não sei quantos anos atrás, participou da Copa Audi. Não foi a Copa Audi? Eu acho que em Munique. Sim, Copa Audi. Em Munique eu fui. Não sei quantos anos. Estivemos lá. É recente? Sim, foi 2011. É, então... Uma oportunidade importante que o clube se... A propósito, senhores, vocês acham que a dupla está garantida, bem encaminhada? De que forma vocês analisam a presença de Grêmio e Inter na Libertadores do ano que vem com a classificação atual do Campeonato Brasileiro? Eu, Vidarte, digo assim, estou muito contente com a retomada da campanha, com boas atuações, porque o Inter teve algumas vitórias que não vinham acompanhadas de boas atuações. Isso anima. Fico feliz em ver um ganho de espaço de jovens da base, como, por exemplo, o Sacha, que tem aproveitado com muita qualidade e as chances que tem recebido. Acho que isso, sim, resgata as coisas boas do Inter, como a gente fez a nossa história, muito antes do grande jogador, do jogador caro, do jogador de renome, muito mais a turma da base nos deu sempre um bom retorno, um bom resultado dentro de campo. E eu entendo a questão de vida. O Internacional está na Libertadores em 2015, porque faz muito tempo que a gente não tem uma conquista de expressão. O nosso último título é 2010 e até nessa lógica política que vem vindo aí, isso está inserido. O Internacional tem que retomar uma unidade forte, fazer um projeto robusto para o futebol em 2015, que o Inter tem que entrar nas Libertadores. Eu não descarto a possibilidade de se ganhar o brasileiro, e aí se está na Libertadores, mas o Inter tem que fazer uma Libertadores para incendiar a nação colorada, para retomar a nossa unidade, fazer o Beira-Rio ferver novamente. Aquela lógica boa, positiva que tínhamos nas Libertadores em 2006, 2010, enfim, para ficar só nesse certame, que todo mundo ia unido, buscando aquele resultado, focado, sabendo das dificuldades. Isso o Internacional não tem conseguido, e isso precisa ser retomado dentro do clube, e eu considero estrategicamente vital a participação de forma competitiva para vencer a Libertadores de 2015, obviamente, sem desconhecer as dificuldades até financeiras que o clube tem, falo isso com toda tranquilidade, porque falei isso na mesa do presidente do clube. São muito grandes as dificuldades financeiras, né? Falei no Conselho Deliberativo, sim, o Internacional teve, ao meu ver, pessoal, um excesso de gastos, de concentração de gastos no futebol que acende no mínimo a luz amarela, no ponto de vista da capacidade de investimento. Isso eu disse, fundamentadamente, na última sessão do conselho, já tinha falado para o presidente do clube, e hoje, com a retomada... Quanto interdeve? São números que estão na internet aí, são números, a dívida internacional de curto prazo hoje supera os 200 milhões, são valores que estão, isso está, o que eu estou dizendo... O Grêmio também deve por aí, né? Está na internet. Mas eu também, abro uma nova perna para dizer que essa situação que nos oprime, ou eventualmente nos limita na capacidade de investimento, ela não é limitadora de que se faça um time bom e competitivo. Já se fez isso várias vezes no clube, agora o alerta que eu dei lá é que o Internacional tem que mudar a sua lógica, o excesso de gastos de futebol, ele realmente pode comprometer o futuro. Eu confio que o brasileiro ainda tem muita água para rolar, podemos ser campeão, mas o Internacional tem que retomar aquela vibração, aquela unidade e a Libertadores de 2015, para mim, a questão de vida ou morte do Internacional está em condição de disputa para título. José Olavo Bisol está nos elogiando, muito obrigado, gosta do programa e da forma que está sendo realizado, há algum tempo já, o José Olavo Bisol, elogiando também a participação aqui do Sandro Farias. e tem gente perguntando aqui, Pablo Berger, se ganhar o Grenal, que a primeira meta do Homero Bellini não é pensar pequeno, primeiro temos que ganhar um Grenal, depois vamos pensar em algo maior. O Homero vem falando isso em todos os eventos aqui, a gente já foi a Pelotas, Gravataí, Butiá, estivemos em Taquara, ontem em Canoas, estaremos sexta-feira em Santa Maria, em Juí, no sábado em Soledade, o Homero vem repetindo isso, o primeiro objetivo dele é retomar a hegemonia no Grenal. Sim. Porque ele diz que perdemos essa referência, o torcido do Grêmio faz dois anos que não sabe o que é vencer um Grenal, mas o Homero não fala isso, somente. Ele diz que ele acredita que para te poder alcançar o mundo, tu tem que começar vencendo em casa. E o Grenal é o primeiro passo para que se conquiste um gauchão, que há muito tempo também não conquistamos, após vamos conquistar uma Copa do Brasil, ou enfim, conseguir caminhar pela Libertadores, para aí sim assar voos maiores. Então nunca foi dito que o objetivo do Homero Bellini e desse Conselho de Administração é vencer um Grenal pura e simplesmente. Não, pelo contrário. Mas ele entende que o primeiro passo tem que ser dado. E o primeiro passo é vencer um Grenal. Não é prometendo a Libertadores como título certo que nós vamos conseguir angariar votos porque não acreditamos nesse tipo de discurso vazio eleitoreiro, Vidarte. O pessoal está nos corrigindo aqui sobre o amistoso que não teria sido em 2000. Tu falaste de 2000, né, Pablo? Foi 2002. 2002, perdão. 2002, tá? Até já tinha um dito aqui e o Douglas estava atento. 2002. É, 2002. Mas foi contra o Benfica, está certa. Sim, está certo. Foi um a um. Luiz Mário, Tite. Nós erramos a data. Mas é muito tempo, 12 anos mesmo. Um deles aqui salientou aqui o Biu Luciano que não poderia ser o título em 2000, o Tite em 2000 porque o Tite chegou em 2001, é verdade? 2002. Então essa confusão já retificamos. Então, tá, Biu Luciano? Obrigado pela participação, né? É jornalístico, né? Em 2000, técnico do Grêmio em 2000. Puxa vida, agora me pegou também. Antônio Lopes? Provavelmente Antônio Lopes. 2000, 1999, 2000, é. Bom, se alguém puder me auxiliar também são tantos anos aí, né? Mas antes do Tite, antes do Tite, então. 99, 2000, 2000, 2000, é. Não estou me lembrando, mas um dos prováveis é Antônio Lopes. Técnico do Trigolor. O que é o Ovo Azea? O pessoal fica atento aqui em detalhes, né, Tite? Falei de Doutor Diense. Eu queria mandar um abraço aqui para o Zório Martins. ele é presidente da Torcida Acessibilidade da Arena e ele é um dos integrantes do movimento Nação Tricolor que está apoiando o MGI nessa candidatura. E ele fez e elaborou parte no que se relaciona à acessibilidade da Arena no plano de gestão do Mero. Então, eu queria mandar um abraço para o Zório. Ontem tivemos a oportunidade de conversar com ele lá em Canoas. E é uma pessoa especial para nós e tem ideias maravilhosas e vai ajudar muito aí no Grêmio nos próximos anos. Marcos Vinícius, Sandro, mostra a transparência, o conhecimento e a responsabilidade do Convergência para com o nosso internacional. Está te elogiando aqui. O Dilon, puxa saco, seria se estivesse elogiando o Miranda. Estou criticando, quero que desenhe. O Dilon está discutindo com outros aqui. É que o Dilon teria sido chamado por outros, né, de puxa saco. Com o Eugênio, acho que ele está discutindo aqui. Um, dois, três, de Alex Quatro. Excelente participação do Sandro Farias. Parabéns, Agrenal, por convidarem este excepcional colorado. Está com moral aqui, Sandro. Ah, tem a questão também do Hambúrguer, Futebol Clube, um amistoso internacional na inauguração da Arena. O Guilherme Godoy está lembrando do Hambúrguer. Está de sacanagem, né? O Hamburgo, que jogou aqui na inauguração da Arena, foi um amistoso internacional, né? Viu como são detalhistas? O Grêmio jogou um amistoso internacional na inauguração do novo estádio, né? Eu disse que eles querem... Nós, eu mencionei que foi amistoso no exterior. No exterior? Então tá. Ano acabou no gauchão. Vidarte Emerson só vai abrir portas no exterior participando do conselho de administração do Grêmio. Está falando um dos nossos seguidores aqui, não é? Tem muita gente. O Rodrigo, excelente participação do Sandro Farias. Parabéns, Agrenal. Rodrigo Velho, Adriano Varela, também pelo nosso arroba Ricardo Vidarte, pelo arroba RD Grenal. Estão todo mundo... Estão fazendo com que a turma acesse aqui a rádio, ouça o Pabllo Berger que é o representante aqui do MGI. Bruno Ferreira, obrigado. As pessoas não sabem que um clube estruturado politicamente reflete dentro de campo. Exatamente isso que eu penso. Eu acho que a estrutura de um clube, eu acho que o São Paulo dá exemplo disso, o próprio Cruzeiro, né? Os dois que estão aí entre os principais times do futebol brasileiro. pela estrutura política, administrativa, eles têm se mantido lá na frente, não é? É, o Cruzeiro particularmente, eu presto atenção, ele tem uma lógica de gestão, de formação do poder até diferente da nossa, né? Ele é mais parecido com aquela coisa do Conselho que a gente contraria, aí, ele é mais parecido com os anos 80, assim, nas famílias que dominam. É um paradoxo que tem ali. Tá no fim nosso programa, viu? Tá no fim. Pablo Berger, mais algo a dizer? Queres dizer algo ainda referente às eleições do Grêmio? Sim, eu queria convocar, então, o torcedor, né? Até o dia 6, fazer a liberação do voto para votar para a internet no dia 18. Convocar também o torcedor a acessar a página do Homero Presidente Grêmio por Todos no Facebook e acompanhar todas as nossas ações. Temos eventos previstos sexta-feira em Ijuí e em Santa Maria, no sábado em Soledade e estamos abertos a contribuições em qualquer seara e em qualquer área do nosso plano de gestão. Muito obrigado. Muito obrigado, o Tiago Floriano, que é um dos líderes da política do Grêmio, um garoto ainda, mas ele é muito atento. Em 2000, ou foi o Antônio Lopes, ou foi o Leão, ou foi o Rote, o treinador do Grêmio. Bom, pelo menos me deu um leque aí. Não, foram os três. Ah, os três treinaram o Grêmio. Foram os três. Ah, tu já tens a informação? Nossa, é bom esse dobro, né? Uma certa demora, mas tá aí. Emerson Leão treinou de dezembro de 99 a março de 2000, daí quando acabou saindo em março, o Antônio Lopes ficou até agosto e o Salso Rote assumiu em agosto e ficou até dezembro de 2000. Depois veio o Tite e ficou até junho de 2003. Tite que foi campeão gaúcho pelo Caxias. Carvalho Adams tá dizendo que o Cruzeiro não ganha clássicos, mas ganha títulos, que tem boa gestão. Um outro enfoque do assunto que nós estamos aqui encaminhando também. Um abraço a todos, né? Leonardo, Saibel, puxa vida, não tem como ler todos que estão participando aqui e chegam novas mensagens. Sandro Farias, sua mensagem final. Quarta-feira, torcedor sócio colorado no Parreja del Sur. Estaremos recebendo os amigos para divulgar a nossa plataforma, aquilo que nós entendemos que se faz fazer um internacional cada vez mais forte. estaremos participando ativamente desse processo político. Estejamos ao lado do clube para esse 2014 em busca do Campeonato Brasileiro, da participação do Libertadores. O que nós vamos fazer nessa campanha política que está recém iniciando vai ser o que nós temos feito e tem rendido tantos frutos e elogios para o nosso grupo. Apresentar conteúdo, debater e respeitar todo mundo, mas com otimismo, confiança e promovendo algo positivo para o nosso internacional, unindo a nação colorada em busca dos grandes títulos. É isso que o internacional deve sempre perseguir e para isso o Convergência Colorada vai ser sempre parceiro. Obrigado. Para que não fique só o elogio, já teve outras críticas. Tem o Felipe Assunção aqui, um dos que tem participado aqui e seguido a gente. Não gostou do discurso do Sando Farias. Teve muitos elogios e houve algumas críticas também. Eu não sei mensurar, não tem como eu fazer isso aqui espontaneamente. Não tem como eu teria que fazer uma pesquisa aqui para ver quem gostou mais e quem gostou menos do discurso do Sando Farias. A mesma coisa eu posso dizer para o Pablo Berger. Mas é época de eleição, é época de definições, então fica muita gente atenta aí. É tudo que se diz aqui no microfone da Rádio Granal, especialmente nesse horário que é mais para a política dos clubes. Muito obrigado. Já estouramos o nosso horário, 8h59. Vem aí o futebol, alegria do povo para Gimo, qualidade comprovada, biscoito Zezé, porto Vistos e Arteson fazendo som com arte. Um abraço.